Há 21 anos o movimento Renovaivos da Igreja Católica vem levando multidões ao encontro com Cristo. Realizado sempre nos quatro dias de carnaval, o Renovaivos vem com o objetivo de levar os católicos à reflexão, uma preparação para a quaresma. O padre Anderson Moreira veio de Roma especialmente para participar do evento. Estou morando em Roma, estudando e vim justamente para estar neste encontro nesses dias. Hoje, missionária da comunidade Maíra, Carolina Favacho começou a participar do evento quando tinha apenas 4 anos de idade. 20 anos depois, ela conta como se sente. Hoje eu estou podendo estar vivendo mais o Renovaivos, vivendo mais a missão que Jesus me deu. Durante o encontro, os fiéis vão participar de pregações, missas e louvores de adoração. A expectativa da coordenação é de que 10 mil pessoas compareçam durante os quatro dias. A coordenadora geral da comunidade Maíra, Rosiane Santos, participa do Renovaivos há 21 anos. Ela conta que a participação dos católicos tem aumentado a cada ano. Na graça de Deus, cada vez mais, cada ano vem aumentando mais. Há três anos que tem o nosso início, é no sábado. E para a surpresa nossa, esse ano surpreendeu nossas expectativas.